Mesmo a pessoa que está com sobrepeso, que tem preguiça ainda de ir na academia, ainda não pôs na cabeça a importância de fazer atividade física todos os dias, male, male, liga pra dieta, sabe? Que tá daquele jeitinho, meio atrasado, meio desandado, pode começar, quem sabe, fazendo uns tratamentos desses que já vai dar um up, um ânimo, um estímulo pra quem sabe depois procurar e ficar com aquele conjunto completo, né? Academia, clínica, elfer, academia e também alimentação. Como que é, Bruna, nesse caso, pra quem ainda tá no sedentarismo? Já pode chegar lá e fazer algumas aplicações e já ver resultados? Porque o que a gente quer sempre falar aqui é sobre a importância do emagrecimento, né? Então, é possível fazer sim, como a gente falou, são protocolos personalizados. Claro que sempre tem que ter o acompanhamento juntamente com a parte do nutricionista, né? Pra ter essa questão de alimentação e apoio da clínica de estética. É possível fazer, aperter a perda da gordura localizada, sim. E o que é necessário é a ativação ali do procedimento das enzimas pra serem ativadas de um processo a uma academia ou talvez uma caminhada, mas é possível sim. Eu posso até já fazer essas aplicações de enzimas, caso eu esteja com sobrepeso. Ainda não treino, não faço dieta, mas eu já vejo mudanças. Sim, é possível, é possível. E tem clientes que já estiveram lá na clínica, o dia que eu estive lá vocês me contaram, que logo após a gravidez fez todo um tratamento e perdeu 11 quilos num período curto de tempo, né? Então, os resultados são visíveis, mais rápidos do que se imagina, né? Sim, talvez o tratamento estético ele seja uma porta de entrada até pra que essa pessoa seja acompanhada por um profissional. E a própria profissional ali, a Bruna, por exemplo, vai poder direcionar essa pessoa a respeito de atividade física, né? Indicar que ela procure uma melhora na alimentação, um profissional pra auxiliar nessa outra parte de um tratamento. Mas eu acho que, a princípio, o primeiro passo precisa ser dado, né? E às vezes a gente vai direto pro estético, talvez pra encurtar o caminho, mas a gente chega naquele caminho e entende que precisa passar por outros profissionais e tudo acaba sendo um compilado ali que é muito vantajoso, né? Porque o emagrecimento ele vai muito além de beleza, né? É saúde, né?